Janelas e vidros foram quebrados e os veículos tiveram que ser removidos do local O pessoal quer trabalhar e aqui o terminal super lotado, o ônibus também lotado E como a gente é autorizado a não sair com a porta aberta E ele estava na porta e o fiscal da SMTT autorizou que não saísse com a porta aberta E com isso aí eles se revoltaram e começaram a quebrar o carro porque queria trabalhar E aí aconteceu, eles desceram do carro já depois desse quebrado Entraram no outro, o fiscal também não autorizou a porta aberta e eles quebraram também o outro carro Era um grupo de muitas pessoas? Não, o carro estava cheio né, eu não sei se era um grupo, se todo mundo se revoltou Eu não sei que foi quebrado A confusão foi grande na hora? A confusão foi grande, muito grande A confusão aconteceu por volta das 6h30 da manhã e foi motivada pelo excesso de passageiros Já que muitas pessoas não conseguiram entrar no ônibus que ficou super lotado e teve as portas bloqueadas Tem que quebrar o ônibus, tem que quebrar o ônibus, tem que quebrar o ônibus Todos os dias a gente tem que ficar nessa acumulação Porque entra e sai, entra e sai de ônibus, mas a gente continua esse todo mundo E como passageiro você fica apertada dentro do ônibus? Apertada, mal confortável, certo? E aí é onde acontece tudo Certo? E a gente tem que melhorar a situação da gente Que estamos precisando de trabalhar e o ônibus sempre é assim Algumas pessoas não conseguiram entrar no ônibus e ficaram na porta que não fechou Como os veículos não podem sair com as portas abertas O motorista esperou que alguns passageiros descessem Devido a demora, algumas pessoas se revoltaram No local, os relatos de atraso e lotação são frequentes E inclusive gestantes sofrem com a situação Eles não liberam nem gestantes Tem que ir assim, passando mal, tudo E eles não respeitam E muitas vezes a viagem é em pé, não é? Não, a maioria é os homens E as mulheres só vão em pé E as mulheres só vão em pé Semienia de deferência Mas são um homens E os homens E as mulheres só vão em pé E as mulheres só vão em pé E as mulheres só vão em pé Mas elas são Jude E as mulheres também já vão em pé E as mulheres